Música Eleições 2022, confira agora os compromissos de campanha dos candidatos ao governo do Estado nesta segunda-feira. O candidato delegado Alessandro do PSDB pela manhã concedeu entrevistas em emissoras de rádio, também participou de sabatina no Simpol. Durante a tarde participou de sabatina Direitos dos Animais e Políticas Públicas. Esta noite participa de sabatina na OAB. O candidato doutor Cláudio, médico-geriatra do Democracia Cristã, pela manhã participou de coletiva no Sindifisco e concedeu entrevista à TV Atalaia. Durante a tarde se reuniu com membros da Democracia Cristã e participou de carreata no bairro São Conrado. Esta noite participa de mini-carreata no bairro Orlando Dantas. O candidato do PSTU, Elinos Sabino, durante a manhã concedeu entrevista a uma emissora de rádio e se reuniu com a coordenação da campanha. Esta noite concede entrevista a um portal de notícias. O candidato Fábio Metidieri, do PSD, pela manhã participou de gravações. Esta noite participa de sabatina na OAB. A candidata do PSOL, Nilly Campos, esta noite participa de sabatina na OAB. A assessoria do candidato, professor Haroldo Félix, da Unidade Popular, não enviou a agenda. O candidato do PT, Rogério Carvalho, pela manhã participou de debate no Cinde Fisco. Esta noite participa de sabatina na OAB. O candidato do PL, Valmir de Francisquinho, pela manhã participou de gravações em estúdio. A tarde participou de debates sobre políticas públicas e direito dos animais. e também participou de debates no CINCADISI. Esta noite participa de sabatina na OAB.